E aí galera monstra, como vocês estão? Bom galera, tô de volta pra mais um vídeo aqui, mais um vídeo de inventário pra vocês Como vocês estão vendo, eu tô com uma baioneta rubi aqui Claro que ela não faz parte do inventário galera, porque essa faca custa acho que 30 mil reais por aí Ou seja, é uma faca muito cara, eu coloco apenas pra dar um charme no vídeo, mas é isso Bom galera, no vídeo de hoje eu vim trazer um inventário pra vocês que eu acredito que eu bati o recorde do YouTube Mano, eu fiz um inventário top básico né, que é só as skins principais, senão não daria de 15 reais mano 15 fucking reais Então mano, já deixa o like aí, se inscreve no canal por favor, pra gente poder chegar a 10 mil inscritos esse ano, se Deus quiser Mas é isso galera, muito obrigado por todo mundo que tá me assistindo, que todo mundo que comenta nos vídeos e que se inscreve no canal E bora pro vídeo Bom galera, começando com essa Glock Sacrifício, que é uma Glock que eu vejo muito nos competitivos É uma Glock que eu acho que a comunidade do CS gosta bastante Ou seja, muitas pessoas que jogam CS acabam adquirindo ela galera Porque é uma Glock baratinha, ela custa cerca de 70 centavos galera Ou seja, mano, é uma Glock muito barata e muito bonita também Não é à toa que eu vejo muito em competitivo essa Glock Não é a Glock que eu gosto tanto, sei lá, esse vermelho, esse azul, acho que não combinou muito Mas é uma Glock que a comunidade inteira gosta bastante Bom galera, voltei com a TecNine, que vocês sabem que tem TecNine e Deagle nesse inventário TecNine Ice Cap galera, camada de gelo, muito, muito bonitinha essa TecNine Uma testada em campo, tá custando cerca de 58 centavos galera 60 centavos aí pra te colocar praticamente Mano, mas é uma TecNine muito bonita, como vocês estão vendo aí Muito, muito legalzinha pra você tá jogando Eu já tive ela galera, então mano, eu já tive ela várias vezes, já dropei em caixa Então eu recomendo muito pra vocês, que é uma TecNine muito legal Apesar dela ter desenho só na parte de cima dela Galera, uma Eagle que a comunidade CS gostou bastante também Até hoje eu vejo muito ela, eu vejo muito essa Eagle junto com a Desert VLT Mano, é a que eu falo, é a que eu chamo famosa de Eagle de pobre, tá ligado? Porque mano, ela é igualzinha a Blaze, ela é igualzinha a Chamas Porque esse fogo dela, ao invés de ser vermelho, laranja, sei lá, é branco E a parte marrom ao invés de ser preta, sei lá, acho que é preta, é marrom Então, é uma, digo, chamas de pobre, digamos assim Porque... Essa aqui custa R$1.30, galera, enquanto a outra custa, sei lá, R$1.300, R$1.400 Mano, olha a diferença Essa custa R$1.30, a outra R$1.300 Aumenta um pouco de zero aí só, né? Mas nada demais Então, é isso Como vocês sabem galera, eu troquei a UMP pela MP9 e pela Mac10 Que vocês pediram muito Porque é o que o povo tá usando atualmente MP9 e Mac10 Então, essa é a Mac10, é a Mac10 que eu tô usando atualmente também, galera A Mac10 maçã do amor Muito bonitinha ela Como vocês estão vendo aí, muito, muito top Destaca muito no game, galera E ela é muito barata, mano Ela custa cerca de R$0.70, essa Mac10 testada em campo Ou seja, compensa demais pra você que joga bem pouco de Mac10 Tipo assim, você usa um ou dois rounds de Mac10 na partida inteira Então, vale muito, muito a pena, galera Bom, galera, passando pra AK-47 Que eu acredito que vocês vão estar muito curiosos pra ver ela Mas não fiquem tanto Porque é uma AK-47, galera Inexplorada Mano, essa AK eu acho ela muito legal Tô com muita vontade de comprar uma dela, StatTrek, galera Só que eu tô sem dinheiro agora no momento na Steam Pra me poder comprar uma dela Tô achando que eu vou fazer o sorteio de uma dessas StatTrek pra vocês, galera Me contem aí nos comentários o que vocês acham disso Ela custa cerca de R$15, uma StatTrek Testada em campo Então, tô pensando em fazer um sorteio dela pra vocês Claro, não é um sorteio grande e tals, galera Mas, mano, é foda Eu vou tirar dinheiro do meu bolso pra poder fazer o sorteio pra vocês e tals E outra, eu não tô falando isso pra me achar nem nada Eu tô falando é porque eu gosto Tipo, eu sei que muita gente não tem condição de comprar skin e tals E uma AK dessa StatTrek Acredito que vai ficar bem legal no inventário De algumas pessoas que precisam aí Então, tô pensando seriamente Então, deixa nos comentários o que vocês acham dessa proposta Bom, galera AWP Eu escolhi essa aqui, ó Víbora do Pântano Uma AWP muito legal, galera No começo, quando eu comecei a jogar CS, galera Essa foi uma das primeiras Alpes que eu tive Porque eu nunca gostei da Deus Minhoca Eu sempre preferi essa Sei lá, ela é mais verde Eu gosto de skin colorida, galera Então, eu acabei comprando essa Quando eu comecei a jogar o CS GO E, mano, gostava muito dela A minha tinha um adesivo no Scope verde Mas, sei lá Eu recomendo vocês colocarem um adesivo que chama mais atenção Tipo assim, um adesivo que destaca bem, galera Tá ligado? Igual na minha Ateris Eu coloquei um adesivo da Lambda Por mais que o adesivo laranja e a AWP é verde Eu achei que ficou muito, muito legal Quem quiser dar uma passadinha no meu inventário E inspecionar ela em game Pra vocês poderem ver Bom, galera Essa AWP tá custando cerca de R$3,60 na Steam Bom, galera Voltei do lado do CT Começando com essa USP, galera Que é dropada no competitivo Mas uma Minimoware que eu coloquei aqui Ela não é tão baratinha assim Ela custa cerca de R$3,00 uma Minimoware Mas uma Minimoware, galera Não vai ter risco nenhum, nem nada E se você tiver uns adesivos azuis parados no inventário aí Cola nela Que eu acredito que vai ficar bem, bem legal mesmo Bom, galera É uma USP que eu acho bem legal Como vocês estão vendo aí Ela é bem detalhada e tal Eu já trouxe ela em alguns outros inventários aqui no canal Só que bem na antiga E eu resolvi trazer ela novamente Galera, a CZ É uma CZ muito baratinha E a CZ que eu tô usando atualmente também Essa CZ aqui é muito, muito legal Inclusive a minha eu ganhei A minha StatTrak eu ganhei Mas essa daqui Testada em campo Tá custando cerca de R$0,62 Ou seja, compensa muito, galera Porque, mano, ela é bonitinha Como vocês estão vendo aí Ela é meio simples Mas ao mesmo tempo ela é bonita Porque tem um azul claro na ponta Um verde na ponta lá Um azul claro aqui no começo da arma e tal Então acaba ficando bem legal MP9, galera Também tô usando essa MP9 Porque, mano, MP9 eu uso bem pouco Tipo, eu uso um ou dois rounds na partida Então eu falei Ah, mano, uma MP9 baratinha Já basta Essa MP9, galera É uma fio de teste Que custa cerca de R$0,41 Ou seja, mano Essas skins aqui Eu acredito que qualquer pessoa Consiga comprar Porque Tem os drops Da semana do CSGO De skins Ou grafite e tal E com isso Vocês conseguem juntar bastante Desses drops E acabar vendendo E juntando uma boa Um bom dinheirinho na Steam Sei lá, uns R$10, R$12 Ou R$15 Que é o inventário Que eu trouxe aqui pra vocês Bom, galera Eu trouxe o M4 Que muita gente me fala nos comentários E também é o M4 atual Só que a minha StatTrak também Mas essa do vídeo não é a StatTrak E é a M4 Magnésio Bom, galera Pra quem não curte essa M4 Recomendo vocês colarem os adesivos nela Que eu acredito Que vocês vão gostar muito Tem até pro player Que usa essa M4 aqui, galera Então, mano Não é uma M4 tão zoada assim Se os pro usam Que os pro podem jogar Com qualquer skin Que eles quiserem Mesmo que seja emprestada De sites Patrocina e tal Eles podem jogar Mas se eles usam Essa skin aqui É porque realmente Ela é bonitinha Inclusive eu tô com uma também, galera Então eu sou suspeito A dizer sobre isso Bom, galera Uma Fit Test que custa 1,50 Mano Ou seja, mano É muito baratinha 1,50 Acredito que Sei lá Qualquer pessoa Consiga comprar aí Que tá jogando CS Há um certo tempo já Bom, galera Voltando com as skins Que faltavam aqui P2000, 5.7 e M4A1S Bom, galera Antes disso Eu só queria falar pra vocês A M4A1S É um pouco mais cara Mas só que essa P2000 É bem mais barata Que é a USP Então o preço compensa Tá ligado? Caso você queira comprar Uma P2000 E uma M4A1S Bom, galera Começando com essa P2000 Que também já joguei com ela P2000 Imperial Acho que ela chama isso Vermelha Fio de teste Custa cerca de 1 real Na Steam, galera Ou seja, compensa muito Pra quem joga de P2000 Que eu acredito que Muita gente ainda Tá jogando de P2000 Por conta dos Pro Que quando os Pro Começam a jogar de P2000 A galera também começa Porque eu penso que vai dar Mais balas e tal Eu mesmo sou um Tava jogando P2000 Até esses dias Voltei pra USP Agora há pouco tempo atrás Mas é isso P2000 Muito legalzinha A P7, galera Que eu gosto bastante Direto pra galera Aqui nos vídeos A P7 Dime o Violento Ou seja, muito legalzinha Toda roxa Destaca bastante Pra quem gosta de skin Que se destaca, galera Essa é a perfeita Recomendo demais Essa linda skin Para vocês E pra encerrar o vídeo Com chave de ouro, galera Recomendo SM4A1S Flashback Mano, também já joguei com ela Já fiz vídeo com ela Já trouxe ela nos inventários Aqui pra vocês Então quem é das antigas E conhece E sabe que eu gosto Do SM4 aqui também Eu gosto por causa do preço, galera Porque ela é uma skin bonita Pra quem não sabe Eu tenho a USP Flashback Que faz parte do mesmo combo Do mesmo kit Que a M4A1 Flashback Ou seja Dá pra você montar aí, galera Caso você tenha uma grana a mais Você compra a USP Flashback E a M4A1S Flashback Aí você puxa a USP E puxa a M4 O povo vai falar Caralho, eu tenho kit Flashback e tal Então ficou uma combinação Bem legalzinha Aí, galera Mas esse foi o inventário, galera Eu espero que vocês tenham gostado Porque, mano Eu sei que o povo vai falar É fácil fazer e tal Mas, mano, não é Quando você pega na prática Pra fazer o inventário É muito mais complicado Do que você pensa Porque tem muito poucas skins bonitas, galera Que custam pouco, tá ligado? Então, mano Eu falei, ah Vou tentar E não é que deu certo Então, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o like no vídeo, galera E é nóis Valeu, falou Fui